Eu ia me dar triste Vamos lá, a truque castelha Ai, foi, foi, eu estou aqui Só tira ela, pei Não, ela não pode não Vai lá, vai lá, dá para o carinho dela Veio a gata ali, olha Veio a gata aqui, e eles estão tirando a gata Senão vai comer um porco, um danne É monstroso, um mal Eu ia ter que pegar um suco, cara Eu tenho quatro Já fechou As duas Dá para ver os inimigos Onde eles estão Essa aqui é a graça Porque é todo pastelão aqui Quando eu faço isso Outra ali, aqui Não, não Ele mesmo Qual que é o outro? Aqui, olha Esse mapa aqui Tem uma estratégia para fazer esse mapa Tem que fazer o que é nesse mapa Tem que fazer o que é nesse mapa Aqui Tem que fazer o que é nesse mapa Tem que fazer o que é nesse mapa Tem que fazer o que é nesse mapa E é que eu estou comigo Olha Se eu soube aqui, vem cá Vem cá, vem cá que eu soube Ai os caras vão ficar toda hora Vem e a gente se atira É, a gente vai ficar aqui A gente vai arrumar a defesa aqui Vai chamar a bosta A gente vai ajudar A gente vai ficar só aqui Com a A gente vai precisar Aqui, tá vendo? Não vou comprar arma não. Te aconselho a pegar muitos inimigos, porque eles dropam arma. Caraca, só tem a... Tem que ficar confiando por isso. Como uma... Vamos entrar no meu celular. Vamos entrar no meu celular, eu vou chegar lá. O melhor. Você vai entrar. Não vai entrar no celular. A cada um. Você vai dar uma coisa aqui. Vamos entrar! É aqui que tem corretor aí, parado. Não. Mas já está tudo liberado mesmo. Ah, parado, tudo está liberado mesmo. Ah, 3 mil aí, a gente pode pegar. Quando está 3 mil, eu estou para 3 mil. Daqui a pouco vai estar com 2 mil que foi. Tem cachorro. Não vai aparecer mais uma branca. Aparece. Faz bom. Se ele pular na sua cabeça, está perto da R3, porque ele vai pular na sua cara. Não, não, não. Sai de frente. Não, 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 não. Vai ir, tentei ele. É aqui. Aqui, é, tentei ele. Vamos lá. Boa! Vamos lá! Tá com dúvida? Vai tá do cheiro. Não好了. A gente volta lá pra ir ficando aqui no lugar do céu. É Bota Torreta? Isso. Bota Torreta, tipo, é massa. Cadê? Eu não tenho nada. Vai lá embaixo. Isso, pega, pega. Pode. Pode pular no carro. É, a pedra da sequinha vai ter. Pode pular. Lá pra ir cuidar. Acho que tá o jardim. Que é lá que o lugar fica lá pelo outro dia. Tá aqui embaixo, eu acho. Ó. É. Eles têm metrador aqui, dali. Ó. Eles demoram mais o sistema pra mover. Quem corre não tem. O que é isso aí, tio? Não tem. Não tem. Vê se tem coisa ali pra tu comprar ali. Aqui. Mas eu não compro não, só pra ver. Nossa, eu tenho isso, cara? Não, eu tenho tudo. Ah, tu ainda tá com essa triga, coloca ela no chão em qualquer lugar. Isso. Tá bom. É, acho que agora se foda. Esse dele aqui, tu chama os pós pra ajudar a gente. Deixa eu ver se ele vai vir perto daqui. Vou usar ele pra mim. É só que ele tá sendo circulado, né? É. Tá ficando na frente da triga pra ficar no meio de bauna. Boa. Ela empina essa triga de triga. Isso. Isso aí. Isso aí. Ninguém vai atirar na torre da mão, né? É só a gente não ficar perto dela. Não, mas eles começam a atirar do lado dela. Tô direito, tô direito, tô direito. Não, não, mas ele vai atirar do lado dela. Eu não vou estar por dentro. Tô direito. Ken, eu acho que vai ser agora. Vai ser agora que vai ficar grandão se for fazer isso. Aí, eu vou chamar a música. Deixa eu ver se... A empresa só tá lá Acho que vai ser daqui a pouco Ah, eu peguei eles Ali embaixo tem como depois de comprar munição Aí tem como comprar Tá vindo, tá vindo Ah, helicóptero, vou derrubar um aqui, peraí Tira, tira, fala Derrubar aqui um Eu derrubi um Olha, eu tô Aê, cara, ainda bem A torreta, boa a torreta? A torreta lutou pra caralá Tá toda quente já Chamei, chamei, chamei Já fico aqui Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Esse aqui é muito da hora Tem que ver os caras com o escudo É muito mais da hora Quando é com o escudo são quatro Que é mais padrinho Que é mais padrinho Se eu tivesse nível Eu chamava também Ficava oito, mano É muito mais da hora Ah, cara Eu não tenho nível Tô vendo, tô vendo Tô vendo Cuidado, homem bom Tá arrebento, é arrebento Tá arrebento, é arrebento sozinho Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Não sei se você explica, né? Tô louco Você tá Que mais interessante Uau Dois, três Tá todo mundo vivo Vamos voltar lá pra cima Porque aí a torre que ajuda Pode ajudar Pode ajudar Pode ajudar Pode ajudar A gente pega os Eles nem estão muito Ah, bom que a gente ficou aí Aqui é mais seguro É, por aí, sabe Vócuo E, vócuo Agora tá com a tóxica, a tóxica É, foi, tá com a tóxica Tá com a tóxica Tá com a tóxica É, tá com a tóxica Tá, tá aqui Ah, tem droga, eu peguei isso Pra pegar uma pistola, né Preparado para o tiroteiro? Vou deixar aqui o comprador. Vai vir cachorro explosivo. Se o homem bomba, cachorro explosivo, fono de carinha, de mortinho... Vamos deixando? Está assim? Boa! Eu atiro ali. Eu atiro ali. Você vai fazer a mira assim? Quando você mira, ele já vai tirar para o menino. Aí tu mira, atira e para de mirar, entendeu? Aí tu fica assim e ele vai atirar com mais força. Porque sempre o primeiro tiro é mais forte. Aí tu vai ficar só um tiro e ele vai atirar com mais força. Aí você vai atirar com mais força. Ficou nada? Ficou nada para fazer. Ficou nada. Tem que ir uma máscara. Ih, está vendo o gigante? Corre. Leva a gente para longe, leva a gente para longe. Para não acabar com ele. Caralho. Não, não. Tá, embora a gente já desceu. Já desceu. Já desceu já. Até embaixo aí. Lugamos uma... Eu tive sem querer, cara. Não dava não. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Quer chamar de novo? Vê se é 3 mil ainda para chamar. Levas... E agora. Jai, eu vou fazer... Umas, ele foi. Cara, ele foi lá. Veja. Ele foi lá. Ele foi lá. Não. Ele foi aqui. Ele foi lá. Obrigado.